Fala, galera! Eu sou a Líbera Costa Beber e já estou aqui vivendo toda essa experiência do Festival Interlagos. Vem comigo que eu vou te mostrar o que vocês vão encontrar pela frente. Aqui, ó, é onde começa tudo, a entrada do festival. A gente deu muita dica para te garantir teu ingresso antes, mas se por algum motivo tu não fez isso, tem venda aqui na hora sim, porque não dá para ficar de fora desse super evento. Agora, se você já foi esperto e já está com o teu, é só passar reto aqui na entrada e já emergir nesse mundo. Mas vou dar outra dica aqui, ó. Já garante e confere onde estão as principais atrações, porque esse mundo do Festival Interlagos é gigante e isso corre o risco de se perder de tanta opção que tem. Quando a gente entra no evento, a gente já está aqui na área da Arena Extreme. Aqui está acontecendo o Flat Track, Motocross, os shows do Força e Ação, Fred, Quilus e muito mais. Mas aqui é só uma partezinha. Agora a gente vai lá para cima para ver a área de exposição. E no caminho para os boxes, que é onde tem a área de exposição, pode dar uma paradinha aqui, ó. A gente está tendo teste de mobilidade. Aqui as motos de baixas cilindradas estão disponíveis para todo mundo fazer teste ride. E aqui é a área de entrada, a gente acessa o boulevard e a área de exposição. Mas a partir de agora, eu vou passar a bola... Para mim, agora é comigo e com o Durval. Ó, vou passar a bola para eles, para não ficarem achando que o Instagram está só comigo aqui, esse canal. Mas eu estou aqui até domingo e espero ver vocês. Felinho, tio Guedinha, vamos dar uma olhada no evento ou não? Vamos lá, vamos ver. Você me ajuda a apresentar? Vamos lá, vamos ver. É nóis. Vem, vem, vem. Vamos ver aqui lá dentro. Ó, então chegando aqui por esse túnel, você já chega aqui no hall de exposições, aqui no Festival Interlagos 2022. Aí, ó, galera, então você entra aqui no boulevard, vira para a esquerda e aí vem aqui, ó. De cara aqui para a sala de briefing. É o primeiro passo para você poder entrar na pista. Então aqui os instrutores vão passar todas as regras para você, tudo que você vai ter que fazer na pista, quantas voltas vão ser. Vão dar algumas dicas de pilotagem também, o estilo de moto que você vai pegar. E também você pode guardar o seu capacete ali na capaceteria, né? E ter toda essa estrutura que tem aqui no evento, né, Alderbal? Lógico. Você chegou lá, vem em direção ao S, que você vai ter toda a estrutura que você precisa. E outra coisa, não vai encher a lata, que vai ter teste de bafômetro, beleza? Fique esperto. Bom, aqui é o boulevard, né? Como você pode perceber, é um salão aberto. O festival está incrível. Você tem todas as marcas, exposição de todos os modelos, inclusive os lançamentos, para você curtir, observar à vontade. E é uma infraestrutura que é sem igual. Se você quiser comer, tem loja, precisa de equipamento, você vai achar que também. Está sensacional. Fala aí, Rafa. Ô, Alderbal, tem lugar até para dar grau em moto ali atrás, né? Você levanta a moto com segurança ali, ó, fica inclinando ela com todo o auxílio do pessoal lá. Cara, está imperdível. Você tem também o ride na pista, né? O templo sagrado. Imagina andar um rolê aqui, super assessorado com instrutores capacitados, a pista no luxo, com bastante informação, bastante referência. E com segurança também, né, Alderbal? Exatamente. Segurança, que é o mais importante. Exato. Animal, animal. Você vai gostar bastante. Aqui, a mágica acontece. Então, o que você faz? Depois de todo o processo, vai lá no box da sua marca preferida, espera lá, vem, vai parar aqui no alambrado e receber a instrução. E aí, entra na pista e se divertir, meu. Curtir aquele rolê irado. Queria até fazer uma observação rápida. Você que gosta de lubrificantes também, tem dúvida, aproveita. Tem várias marcas, tira suas dúvidas. Saber o que eu olho usar, o que eu vou fazer e tal. Aqui você tem muita gente para te ajudar. É só alegria. Passou aqui, entrou na reta aqui do box. Aí é só alegria, você vai ter todas as voltas aqui para você aproveitar o seu rolê aqui na pista de imperado. Grifinho, filho. Grifinho. E depois de todos os espaços que vocês já viram aqui, esse aqui tem mais um espaço aqui para vocês. Aqui é o local que vai acontecer o isso é churrasco. Carvão de primeira torra e o corte de primeira tiragem. Só carne e prêmio. Vem com o dedo aqui, escolhe o ponto da carne. São quatro horas, né? Você vai se deliciar. Depois, Fernando de Sorocaba. Vem para cá, vem. Ó, quem não garantiu o ingresso, dá tempo ainda, hein? Não vacila. Festival Interlagos 2022, o maior.